Repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreendido em todo o mal. Olha ali, na Bíblia. Todo o mal, na Bíblia. O meu quarto. Paga, paga. Sai, 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 sai. Pega ele. Tira ele, tira ele. Repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. E uma coisa, eu não posso sair de casa. Quando eu saio de casa, começa o incêndio. Assim que você sai, como é? Assim que eu saio. Tava tudo em paz. Eu saí e pronto. Parece brincadeira. Coisa séria, né? Agora eu não sei se é por causa que eu aceitei o Senhor. Aí o meu Senhor não quer aceitar. Aí é difícil. Porque o pastor mesmo diz, paga, vai estimar o que sai da sua casa. Tem que tudo ir para a casa do Senhor. Tudo tem que ir para a casa do Senhor. Olá, Sobral. Olá, região. Boa tarde. Eu sou Ivaragão, no plantão da informação. Estamos em Sobral, na Vila União, na rua Assucena. Estou com a dona Sueli. Ela quer contar um fato curioso. Segundo ela, há um mês vem acontecendo aqui. Segundo ela, um fenômeno sobrenatural. Segundo ela, ela visualiza um fogo saindo da parede. Ontem foi grave. O fogo atingiu alguns móveis aqui da casa. Ela quer contar essa história para você que está acompanhando o Sobralense. e quer pedir sua ajuda. Se você quiser ajudar essa senhora em doações, fica atento com a dona Sueli. Boa tarde. Conte para a gente como é isso. É porque começou um mês, começou tipo um foguinho pequeno lá em cima da casa. Aí que lá em cima, primeiro começou logo, queimou uma rede, né? Depois passou para o quarto da minha menina. Queimou o guardaço. Deixa eu interromper. Como é esse fogo? Ele aparece e apaga? Ele aparece, né? Correndo nas paredes. E não tem como a gente apagar. A gente apaga de um lado, ele corre. Inclusive a menina tem uma filmagem aí. A gente apaga de um lado, ele corre para a outra. Aí a gente sai jogando água. Aí se soma. Temos pastores, pastores oraram. O pastor oraram, saiu. Mas sai e volta. Que eu não sei porque é que isso está acontecendo. Eu nunca tive isso. Eu estou com 49 anos. Nunca tive isso na minha vida. Isso não é um curto, não? Não é de energia, não? Não. Não é não porque eu trouxe o rapaz. O rapaz olhou com a chavezinha de teste. Apagou o registro. Saiu a hora. Não deu nada. Ele aparece. Ele aparecia anteriormente em cima. A gente começa a sentir tipo uma caatinga de fumaça. Fedendo um enxofre. Aquele cheiro. Quando a gente sobe, já está as coisas pegando fogo. Pega fogo de um lado. Pega fogo do outro. A gente apaga com água. Tanto que a gente estava todo o tempo com os baldes cheios de água. Mas domingo estava com 5 dias que não tinha aparecido mais. Mas ele aparece, ele vem aparecendo todo dia? Não. Todo dia não. É raro. É assim. Passa de 3 dias. Só que ele tinha aparecido semana passada. Quando foi essa semana, ele apareceu. Foi quinta, quinta-feira. Foi quinta, não. Foi quarta-feira e quinta. Aí nós apaguei. Aí eu comprei uma cama nova pra minha menina. Aí ela comprou que eu trabalho na grande, né? Com por fiada. Porque eu trouxe realmente a bichinha tá até devendo, né? Aí ela comprou a cama. A cama não tinha sido nem montada. Tava lá no quarto. Quando o menino pensou que não tava pegando fogo. Pegou fogo a cama de novo. Ele apareceu no local esse fogo? Não. Ele apareceu lá, como eu disse, no quarto. Do quarto foi pra sala. Da sala ele foi pra outro quarto lá de cima. Aí parou. Quando foi ontem, eu fui visitar a minha mãe, que a minha mãezinha tá doente, né? Quando eu chegar, que o meu menino foi me deixar, que eles... Mal o menino chegou em casa aqui. A pessoa que não me voltou. Cheguei, ele chorando na casa da minha mãe. Dizendo que tinha se acabado tudo aqui dentro de casa. O instante que ele saiu. Porque o fogo aparece de repente dentro de casa. Sem ninguém dentro de casa. E apareceu ontem aqui embaixo. Apareceu. A menina deu fé. O menino ia passando, o neto da minha cunhada ia passando. Aí foi de Sueli. Na hora que ele tava assistindo o jogo do Flamengo na casa do vizinho aqui. Sueli, tua casa tá pegando fogo. A menina foi, se levantou. Quando chegou bem no pé do portão, viu só aquelas lavareiras aqui. A cara que ela fumasse. O que tinha aqui nesse local? Aqui tinha um instante. Um instante com som. Aí tinha já... Tinha uma geladeira aqui. Aqui, a geladeira, né? Aquelas pequenas. Tinha uma geladeira aqui. Pegou fogo e tudo. Ó, tinha uns calçados em cima. Eu fiquei com a chinela do pé. E minha menina também. O resto queimou tudo. Queimou o documento. Nós estamos sem documento. Queimou o documento dela. Queimou o documento do meu genro. Queimou o meu. Porque tava tudo aqui, né? Esse fogo lá em cima, era só você que via? Mais alguém? Quem viu foi minha cunhada também. Uma vez viu, né? Minha cunhada. E duas pessoas viram esse fogo? Foi. Aí a gente não fala nem porque o pessoal não acredita, né? O pessoal não acredita. Não é todo mundo que acredita, né? Aí eu só sei que ontem foi dos piores de todos. Queimou tudo. Nós fiquemos sem nada. Queimou lençol, queimou toalha. Queimou colchão, queimou guarda-roupa. Tinha um guarda-roupa aqui. Guarda-roupa tá tudo jogado ali. Inclusive, tá tudo lá fora. Queimou gelateira, né? Foi pouca coisa que foi aproveitada. O que tem aqui foi a roupa, o restinho da roupa que foi lavada, que tava lá fora estugando. Aí o pastor disse o que pra você? O pastor disse que isso aqui era coisa natural, né? Uma coisa que aparece. Só que ele orou, mais de que ora e volta. Na sua cabeça, o que é que tá acontecendo? Eu não sei o que dizer. Eu não sei nem o que é que eu digo. Eita! Queima, senhor, esse demônio, senhor! Joga lá pra baixo, joga! Vai aí, bota essa cama aqui, bota! Eu... Eu já perdi tudo. Não tem mais nada. Tá só a casa. A gente dorme com medo. São noites, nós passamos na noite, quase toda acordada. Porque a criatura é grande, grande. Você viu que tá tudo queimado, os tetos aí, ó, tudo preto. A gente tem medo. Mas o que é que pode fazer? Eu não tenho condição de sair da minha casa e morar de casa alugada. Eu não posso. Você imagina o que? O que é que tá acontecendo? Eu, pra mim, eu não sei. Eu acho que isso aí é coisa... Coisa ruim. Né? Porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Nunca tinha visto. Esse fogo aparece... É... Que tamanho? Ele é pequenininho. Ele apareceu, tamanho do CD. Tamanho do CD ele apareceu. Ele vai crescendo e corre na parede? É, ele corre na parede. Quando ele pensa que não, ele se some. Quando ele se some, a gente já vê as coisas queimando. Ele saiu direito do guarda-roupa. É coisa horrível. Não tem mais nada. Você viu, não tem mais guarda-roupa, não tem geladeira, não tem mais cama. Queimou tudo. Você tá precisando de ajuda, né? Eu vou precisando de ajuda, porque nós estamos sem nada. Quem quiser lhe ajudar, como é que deve fazer? Quem quiser me ajudar, pode me ajudar o quê? Com qualquer... Quem quiser ajudar, eu agradeço. Com a cama usada, com o guarda-roupa, com a geladeira usada, né? Porque tem meu netinho, né? A pessoa que te rebou o coração, quiser me ajudar, eu agradeço. Porque nós estamos dormindo em rede emprestada dos outros. Sim, aí, quem quiser lhe ajudar, dona Sueli? Quem quiser me ajudar, tá o número do Pix da Minoraí, né? Aí, eu agradeço. Quem tiver bom coração, quiser me ajudar. É o 623-231-79390, né? Andrine Fontenelle, do Banco Nubank, não é isso? E é uma coisa, eu não posso sair de casa. Porque eu não saio de casa, como é que se sente? Assim que você sai, como é? Assim que eu saio. Tava tudo em paz. Eu saí, pronto. Parece brincadeira, né? Coisa séria, né? Agora, eu não sei se é por causa que... Eu aceitei o senhor, né? Aí, o meu senhor não quer aceitar. Aí, é difícil. Porque o pastor mesmo diz, para acabar estimado o que vai para a sua casa, tem que ir tudo em casa do senhor, tudo em ter que ir para a casa do senhor. Mas aí, não quero ir. Né? Posso fazer o quê? Na sua igreja? Eu estou daqui no pastor Porfírio, que o meu nome era da... Na Vox. É aqui, pastor Porfírio. Situação delicada. Trabalhar, eu não posso trabalhar. Eu faço faxina, não posso. Porque na hora que eu saio de casa... Pessoal, você que está assistindo o Sobralenço, observe aí na imagem. O incêndio atingiu aqui a casa, o teto, começou em cima, né? O bombeiro foi acionado? Foi, não, porque não dava tempo. O ministro estava fazendo a construção, a caixa d'água está até lá, o ministro sabe, ele joga no ar com o balde e tudo. Apagaram aqui, os populizados apagaram, né? O pessoal entrecheu, o jeito de correr, apagando com o balde, né? Aí apagaram. Aí o pessoal foi arranjar essa extensão, a gente foi e ligou, o sacadar está ligado na casa de cima, né? Ok. Vamos lá ajudar a dona Sueli. Ela mora na rua Assuncena, 306, é que é por trás do Ibama. É Vira União. A dona Sueli está precisando da nossa ajuda, você tem aí uma cama, uma geladeira, uma TV, um estante, se puder fazer a doação, roupas, né, dona Sueli? Não é isso? É porque eu fiquei só com o chinelo. A minha menina do mesmo jeito. Difícil. Eu nunca tinha passado por uma coisa dessa, jamais. Sempre trabalhei, nunca pedi nada a ninguém. E quando as chamas foram debeladas aqui pelos populares, você voltou a visualizar esse fogo misterioso? Não, não tinha visto mais, vim ver ontem. Ontem assim, eu não vi mais, queimou ontem, né, quando eu saí. E depois de ontem, à noite? Não apareceu não, mas não. E ele apareceu à noite? É, ele aparece à noite, mas não apareceu de dia. Quando foi ontem, apareceu de dia. Era bem três horas da tarde quando ele apareceu. Curioso. Caso curioso. A gente tinha ninguém dentro de casa, os meninos estavam todos assistindo o jogo do Flamengo no vizinho. A criança foi que ia passando e viu. Aquele fogo, aquele fogo, aquele fogo, né, abreste no portão, o bichinho viu e viu aquela fumaça. Está bom, dona Sueli, um abraço para a senhora, viu? Muito obrigada. Você que está assistindo o Sobralense, vamos lá ajudar a dona Sueli. Ela mora aqui na rua Sucena, 306, é bairro Vila União. Que história curiosa. Você ouviu ela falando. Esse fogo aparece de repente, ele, segundo ela, ele corre na parede, a dona Sueli apaga e depois ele retorna, né, dona Sueli? Esse fogo não é de energia, não, né? Não, a energia queimou tudo, por causa do fogo que apareceu. Aí está tudo cortado, não tem nada de energia, rende a casa de cima. Ok. Então está aí a história da dona Sueli, história curiosa que aconteceu aqui em Sobral, na Vila União. Eu peço que você ajude, o Pix está aí na tela. Ajude a dona Sueli através do Pix 623-231-79390. Em nome de Andrine Fontenelle. A gente volta a lhe notificar a qualquer momento. Repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreendido todo o mal. Olha, ali, na Bíblia. Todo o mal, na Bíblia. O meu quarto. Na Bíblia. Apaga, apaga. Sai, 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 sai. Pega ele. Tira ele, tira ele. Repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Está queimado. Eu te trouxe aí, ó. Tu é doido. Entra aqui, é de repente. De repente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, está queimado. Televisão, ó. Faz a mão. Televisão, tira da live, vai aqui, ó. Queima, Senhor. Olha aí, ó. Está repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa paranormal. Está repreendido, Senhor. Tira, tira, filho. Tira aí, Senhor. Não é sal, tira. Eita. Até o começo da criança, Senhor. Sangue de velho. Queima. Sangue de velho. Sangue de velho. Sangue de velho. Está a ver que mais calma. Tá. E queimando o cabelo dela todinha? Eu vi. Queimado, Senhor. Exato. É só matar. É. É. É matar queimado. Sem nada.